oiê pessoal sejam bem vindos a polilandia eu sou a poli pessoal bom dia com alegria porque tem feirinha no roblox tem item grátis corre pra cá rodinha no pé link do mapa tá na descrição do vídeo e olha só gente temos aqui um novo espacinho no mapa que esse mapa já deu vários itens grátis e aqui gente tá falando que o item é por tempo limitado 30 dias então realmente é rodinha no pé vamos vir aqui ó esse ônibus vamos ser teleportados para cá vamos entrar aqui e aqui gente ó tá falando que o dj precisa de ajuda pra fazer uma festa na casa dele então nós temos gente que ajudar ele a ligar aqui os roteadores do wi-fi são oito roteadores que nós temos que ligar e quando a gente chega perto de um esse iconezinho fica assim completo ó interagir beleza então agora vamos procurar aqui o primeiro vamos voltar aqui logo na entrada tem uma seta meio que ajudando ó aqui nesse cômodo tem outro então já foi o segundo bora procurar o próximo que tá aqui ó o terceiro vamos passar aqui gente tá aqui o dj vamos chegar aqui nessa salinha o quarto o quarto agora nós vamos subir esse aqui é o item gente ó subir aqui vamos ver aqui ó vamos dar a volta aqui em cima o sexto wi-fi vamos entrar nessa sala aqui aqui ó e aqui tem outro ó opa vamos pular aqui pular aqui o sétimo e agora falta mais um vamos entrar aqui gente ó perto aqui da cama tá o último então aqui ligamos o oitavo e tá falando que esse foi o último bom trabalho agora a gente vamos lá pegar o nosso item vou vir aqui para poder descer gente como que eu saio eu só quero pegar o item agora vou descer aqui gente tá aqui o nosso item ganhamos o emblema bora no nosso inventário e pessoal chegamos aqui no inventário nós vamos em acessórios costas tá aqui gente o nosso item grátis fica ligadinho aqui na podlândia e eu espero vocês para o próximo vídeo até lá pessoal tchau